Olá, eu sou a Jaqueline Silveira e esse é o podcast Que Tal Mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Açã Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, nós vamos refletir sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas relações familiares. Em tempos de distanciamento social, nos deparamos com uma realidade desconhecida, uma alta dose de convivência e proximidade dentro de casa. E nesse contexto, como cada pessoa está encarando o seu papel? Será que todos estão conscientes das mudanças? Existem conflitos entre os membros da família? E as mulheres, que por razões históricas e culturais já assumem uma responsabilidade maior, estão conseguindo lidar bem com esse momento? Para falar desse tema, convidamos a Joana Renneman, que é psicóloga, arteterapeuta e integrante do coletivo Maria da Paz. Joana, seja muito bem-vinda. Poderias nos apresentar o coletivo Maria da Paz? Todo mundo que participa desse coletivo tem em comum um vínculo muito forte com a Maria da Paz Peixoto. Essa mulher, ela era uma buscadora da ampliação de consciência e ela marcou cada um de nós de uma forma muito profunda ao longo da nossa vida. E esse coletivo surge no momento em que ela está de passagem. A Maria da Paz era uma mulher de grande relevância em diversas áreas de atuação em Porto Alegre, porque ela era de vanguarda. Ela era uma psicóloga junguiana que participava de momentos de contracultura, movimento feminista, ajudou no início da arteterapia aqui em Porto Alegre, estudava a história da arte e vivia a sua espiritualidade a partir também do Zen Budismo e da Astrologia. E o nosso grupo se une cuidando de um acervo, né, que ela deixou de trabalhos artísticos e uma biblioteca imensa também de 500 livros, mais de 500 livros sobre temas de autoconhecimento e se consolidou num espaço chamado Sala de Cura, que acontece lá no Vila Flores. E esse movimento, então, ele acontece, às vezes, de uma forma bastante sincrônica entre todos nós. Ele vai se dando, se tecendo de forma bastante intuitiva, premiado de cuidado, de afeto, na tentativa de reverberar todo esse legado e também o legado que ela deixou dentro de cada um de nós. Talvez esse seja o mais precioso, né? E esse coletivo, ele propõe interagir com a comunidade a partir de cursos, de palestras, workshops sobre esses temas que fazem parte do cotidiano e da forma de ser da paz. Astrologia, teoria anguiana, arte, arteterapia, ecologia. Muitos assuntos que reverberam dentro do coletivo vão se tecendo e vão se transformando em oferecimento por um social. Muito bom conhecermos um pouco mais do coletivo e sabermos dessa iniciativa tão sensível que se propõe a reconhecer e valorizar o legado da Maria da Paz, que toca em tantas vidas. E aqui eu destaco especialmente a vida de mulheres, né? E nesse sentido, Joana, pensando no atual contexto de pandemia, como as mulheres estão vivendo e sentindo esse momento? Então, esse é um momento bastante desafiador. Acho que todas as coisas que a gente, de alguma forma, deixava debaixo do tapete, né? Através do nosso cotidiano de ir e vir, agora vem à tona. Porque a vida nos colocou uma pausa, né? E nos colocou de cara a cara com todas as tarefas cotidianas e todas elas competindo por espaço. Filho, casa, limpeza, cozinha, relações conosco, com os outros, trabalhos, cursos, tudo acontece agora dentro de casa. E esse tempo, ele não é o mesmo, né? Porque, de alguma forma, havia uma rede, mesmo que seja a rede escolar, em alguns casos, rede de avós, enfim. Agora, essa rede fica mais escassa. Então, é nós e as pessoas da nossa casa com muitas tarefas. Aí fica escancarado na nossa vida as nossas relações íntimas. Vai aparecer a nossa intimidade ou a falta de intimidade? Intimidade, eu vejo aqui como a possibilidade da gente se mostrar vulnerável, né? De ser imperfeito, de comunicar as nossas necessidades, de ser a gente mesmo, de escutar o outro. A gente agora está em relação 24 horas por dia, praticamente, com filhos, com parceiro, com quem quer que more conosco. E isso requer bastante presença e muito diálogo, muita negociação. E aqui que eu acho que aparecem os problemas, muitas vezes, na própria clínica que eu atuo, né? Vejo muitas queixas vindo desse lugar. Desse lugar do diálogo ou da falta do diálogo. Porque, mesmo quando cada um está num quarto, numa tarefa isolada, a gente ainda está interconectado. Muito mais do que aparenta a nossa conexão no mundo virtual. A gente pode sentir que pertence, que tem desejo de cooperar. Ou a gente pode perceber a falta de cooperação também, em um sentimento de vazio, de isolamento. E com relação a essas sensações, Joana, podem surgir conflitos? De que tipo eles seriam? Que facetas nos revelam? As relações vão aparecer e vão denunciar se a gente participa de jogos de poder ou se a gente consegue se mostrar vulnerável, se consegue gestar os conflitos. Isso exige posicionamento, isso exige autorrespeito e responsabilidade pelos nossos sentimentos. E esse foco, ele aparece agora porque tem um conflito, né? Esse conflito de ter que gestar toda essa rotina que não cabe e que precisa, no mínimo, de uma nova harmonia. E a gente pode pensar o conflito como uma desarmonia, que precisa de um novo rearranjo, né? Não precisa ser uma briga, necessariamente. Mas um conflito é um impasse. E agora? O que eu faço? E nem sempre a gente consegue achar soluções, ou nem sempre a gente consegue dialogar de forma cooperativa. Nem sempre a gente consegue uma escuta, nem sempre a gente consegue um diálogo. E muitas vezes isso vira briga, vira discussão, vira jogo de poder. E o que leva a esses desacordos? As mulheres têm consciência ou responsabilidade sobre eles? Acho que muitas mulheres ainda centralizam as tarefas e supervisionam seus filhos, às vezes ainda de forma autoritária, né? E podem também sentir pressão do trabalho, através de prazos que não respeitam as necessidades de mãe nem de mulher. Demandas que precisam de reorganização e que todas elas são relacionais, né? Não é, assim, algo individual. Todas elas precisam de uma cooperação, de uma colaboração. E aqui que aparece essa forma de se relacionar, que pode ser de poder sobre o outro ou de poder com o outro. E aqui eu acho que é um momento de avaliação. A gente consegue abrir mão de um paradigma de que um ganha e o outro perde para chegar a um acordo? Ou a gente pode pensar num ganha-ganha? Acho que depende do quanto a gente está mergulhado em relações de dominação, dentro do trabalho, ou com o nosso par, ou mesmo com os nossos filhos. Essa pressão vai ficando insustentável, ela entra em colapso agora. Algumas escolas mais autoritárias cobram um desempenho igual, sem levar em consideração as necessidades das crianças de terem amparo, né? O trabalho também pode estar cobrando, sem levar em consideração a realidade das crianças. Famílias patriarcais podem estar cobrando que as mulheres assumam suas tarefas domésticas. As mães mesmo podem estar cobrando das crianças. E aqui a gente vai ficar escancarado com essa percepção, né? Se há espaço e escuta para todos ou não. A gente consegue resolver juntos os conflitos ou as relações são de abuso? Todas essas relações, elas podem revelar a mesma crise, né? Que é essa falta de espaço e consideração para os sentimentos e necessidades do mais frágil. E, Joana, como podemos lidar com essas pressões? Existe uma maneira de minimizá-las? Acho que, para as mulheres, um primeiro passo é essa percepção, esse dignificar o próprio sentir. Esse autorrespeito e essa autorresponsabilidade de dar voz para os nossos sentimentos e firmar os nossos próprios limites. E também essa tentativa, né? Esse desejo de criar regras juntos com os outros, quando for possível. E quando não é possível, quando é imposto, né? Acho que é o momento da gente tomar consciência de que isso existe e da necessidade da gente de criar uma nova realidade. Joana, e para pensarmos um pouco mais nessas relações que tu comentas, considerando esse contexto de pandemia em que estamos mais isoladas, vivendo mais no ambiente das nossas casas, e quando muitas pessoas podem estar trabalhando em home office, você já deixou claro que as funções atribuídas socialmente às mulheres estão sendo tensionadas por esse momento. Mas qual é o gatilho ou o fator que impulsiona para que isso aconteça? Eu acho que sim, que a gente está num momento praticamente numa encruzilhada. Os papéis femininos, muitas vezes eles são desvalorizados, né? Além de serem vistos apenas como femininos, eles também são desvalorizados, que é o cuidado, né? Cuidado com a vida, cuidado com o nascimento de uma criança e os primeiros anos de vida, cuidado com a casa. Tudo isso é desvalorizado e tudo isso agora se coloca dentro do mundo econômico. A gente vive isso no macro, né? Eu acho que a gente pode sentir esse aperto, sim, e muitas vezes ele aparece como pressão, como rigidez, medo, ansiedade, nervosismo, um sofrimento real de uma vida que pede mudança, pede limites, que quer sustentar, né? Ser sustentável. Um novo ritmo. Um ritmo onde o yin e o yang, né? Essa nossa possibilidade de extroversão e de introversão, esse masculino e esse feminino, tem uma relação de parceria e de cuidado. Esse controle autoritário, ele precisa dar lugar para a responsabilidade compartilhada. E dentro de cada lar, a gente reflete no micro o que no macro aparece. Nesse sintoma que é essa pandemia, né? Um desequilíbrio, assim, mais uma forma da natureza gritar que esse ritmo de exploração já está totalmente insustentável. O ritmo de produção desenfreado, de um sistema que não cuida das vidas, não há mais como permanecer da mesma forma, né? Isso já vem gritando há anos. Esse sistema do mais forte sobre o mais fraco, ele aparece, de muitas maneiras, num discurso em que o masculino é ligado ao papel de dominação, né? Em que o masculino não pode se ver frágil, não pode ter resquícios de feminino, de vulnerabilidade. E isso não cuida, né? Não cuida de ninguém. É uma força de imposição. E essa hierarquia, ela tem medo da intimidade, que é o meu tópico aqui, né? Porque a intimidade, ela convida à inclusão. Ela dá espaço para as minorias, ela partilha o poder. Então, eu acho que essa... O contexto social, ele reflete dentro de casa, né? Mas a casa também é um início, é um berço da democracia. Se a gente ensinar aos nossos filhos, se a gente der a chance para eles de ter voz, de serem escutados, de pensarem nas regras junto com a gente, de terem autonomia, e autonomia, ela requer o cuidado com o outro, né? Não é individual. A gente começa a mudar o mundo. Mudar o mundo, evoluir, esse é um desejo recorrente na sociedade. Mas essa ideia de que o mais forte é quem tem voz, já é estrutural. O que seria necessário, então, para virar esse jogo? Nosso sistema, ele ensina os homens e as mulheres a entender a dominação, como essa masculinidade, né? Como eu estava falando. E reprende o feminino. Esse tempo de recolhimento, de introspecção, também é feminino, né? E a gente vive um momento em que seria bem bom que a gente se deprimisse um pouco, né? Porque o se deprimir faz com que a gente entre em contato com os sentimentos. E a gente precisa, como sociedade, entrar em contato com os sentimentos mais profundos, tanto pessoais como coletivos, que não podem mais ser negados. A gente despreza esse tudo, tudo que parece frágil, quando a gente acredita que o masculino é melhor e que o masculino é dominação, né? E eu falo masculino, como essa energia yang, mas ela não é algo ruim e ela não é do homem, ela está presente no homem e na mulher. E o problema é ela estar acima, né? Acima da energia feminina. Então, ela desvaloriza as expressões de cuidado, desvaloriza o cuidar dos filhos, da casa. Dependendo de como a gente está vivendo isso, a gente pode viver uma grande pressão, né? Dessa necessidade de mudança. Mas se a gente já conseguiu construir relações de maior parceria, de comunicação não violenta, né? De realmente respeito mútuo, a gente pode resgatar momentos e valores de um feminino que está no alimento, que está na limpeza da casa, que está no contato com os filhos. Porque muitas vezes nós, mulheres, confundimos também esse valor, né? Como se fosse algo ruim. Minha filha não vai ganhar panelinha? O problema não é a filha ganhar panelinha. O problema é o filho não ganhar panelinha. E a panelinha ser algo ruim. Precisa ser valorizado, como tudo, né? E esse equilíbrio precisa acontecer dentro de cada um. Então, a gente precisa voltar a escutar todos esses sentimentos de desconforto, inclusive, da nossa cultura, que diz que o sentimento não importa, o que importa é a ideia. e uma ideia de alguma suposta autoridade superior, né? Que determina a disciplina correta. Então, agora, todo mundo tem que agir assim. Não considera a necessidade do processo de cada um. Isso que eu vejo como um impor respeito, né? Aparece do chefe para o subordinado, muitas vezes ainda do branco para o negro, do homem à mulher, dos adultos para as crianças. E de tantas formas, essa disputa de poder, ela grita em nossa sociedade, né? E a gente está passando com uma profunda reavaliação disso tudo. E eu penso que, então, finalizando, a responsabilidade compartilhada e a cooperação pedem espaço, dentro e fora da nossa casa. Joana, e na busca por esse equilíbrio e por cooperação, eu gostaria de te ouvir um pouco com relação a quais são os movimentos que estão emergindo nesse momento e que venham ao encontro dessa construção de espaço em que as mulheres possam ter voz e vez? Acho que a gente pode pensar de duas formas, assim, uma individual das mulheres, mas outra também coletiva, né? Acho que a busca por igualdade, por cooperação, é de muitos e aparece com muita força nas mulheres por esse papel de mãe e mulher que ela é. Mas tudo que resiste a esse contexto autoritário, não só os movimentos feministas, mas os ambientalistas, os círculos de paz, a comunicação não violenta, a terapia comunitária, a disciplina positiva, os movimentos dos povos indígenas, dos negros, de LGBT, danças circulares, a educação emocional, cultura de paz, círculos femininos, entre outros, são todas rejeições a esse paradigma de dominação e vem o encontro disso tudo que a gente está falando. Porque todos eles tentam ser ensaios de formas de se relacionar a partir da parceria, onde o feminino e o masculino têm o mesmo espaço e tantas minorias também possam ter voz, né? A minoria que eu falo é a voz que, de alguma forma, não ganha a atenção devida, né? Isso pode ser, inclusive, a voz dos nossos filhos. Esse sistema de parceria, ele está acontecendo de forma fragmentada em diversos âmbitos. Eu acho que ainda faltam regras e políticas econômicas que dêem evidência para o valor do trabalho de cuidado. Esse trabalho de cuidado que ainda é visto como feminino, né? Que cuidar das crianças, a limpeza da casa... Você poderia citar alguns modelos nos quais a gente, a nossa sociedade, o Brasil, possa se espelhar? Eu sei que a Dinamarca vem repensando esse modelo econômico e já tem pressupostos no setor econômico de suporte à vida. Seria um grande passo, eu acho, na nossa humanidade, essa transformação econômica. E na Nova Zelândia, nesses tempos de pandemia, também lançaram uma campanha de reconexão ao mundo com valores maiores, que valoriza a natureza e as relações, porque é isso, né? Esse respeito à natureza é a mesma luta. Tem aquele filme O Silêncio dos Homens, que também denuncia o sofrimento desse masculino, que é exigido a ser dominador, né? Que também acho que é bem revolucionário. Muitas formas de cuidado de uma forma mais ampla e abrangente, né? Acho que serviços de assistência às mulheres em vulnerabilidade também têm se organizado mais nesse momento. Não sei agora que mais seríamos. Acho que eu falei bastante do amplo, né? Do macro, mas eu sei que esses círculos, os círculos femininos crescem bastante, né? Acho que esse estar em círculo e dar voz a todas as vozes, o respeito a cada ponto de vista como sagrado é uma forma de mudança. Também creio que existe uma forte onda de repressão a tudo isso, mas assim como há essa forte onda de repressão, a gente tem a forte onda de cooperação que avança também. Acho que é isso. Eu gosto muito daquele, de um poema do Mia Couto que diz que o mundo só pode ser salvo se for outro. e se ele nascer em nós e nos fazer nascer nele. Eu acho isso muito bonito porque me parece que a gente vive um período de gestação, de parto humanitário, né? E ruptura, morte e renascimento. Nossa, muito obrigada, Joana. Foi muito bom te ouvir. É um assunto bastante profundo que certamente nós não esgotamos aqui, mas seguimos em diálogo e eu agradeço muito pela tua disponibilidade em conversar conosco. Eu também agradeço, agradeço em meu nome, agradeço em nome do coletivo por vocês fazerem esse trabalho tão bonito, né? De espaço de comunicação livre e de coração. Fico muito contente de poder estar aqui com você. Soja. Nós conversamos com Joana Henneman do coletivo Maria da Paz e assim concluímos esse terceiro episódio. Mas a gente volta logo com mais conteúdo diferenciado pra você. Esse é um podcast que nasce da cultura do Sul da América Latina, onde pessoas se sentam numa roda de conversa pra compartilhar uma cuia de mate. Esses são costumes que vêm dos indígenas, principalmente dos guaranis e dos quechuas. Compartilhamento de utensílios, aproximação de pessoas são pautas extremamente importantes em épocas de pandemia. Então, tratar sobre sistemas alimentares sustentáveis, soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, sociobiodiversidade e agroecologia são pautas pra refletir sobre sobrevivência, saúde e bem-estar da população em geral e ainda mais pensar no contexto de povos e comunidades tradicionais. A ideia deste podcast é trazer informações técnicas e científicas de forma acessível e aplicada, buscando caminhos para os dilemas do cidadão dentre os temas de interesse do Açacírculo. Ele nasce em época de Covid-19, entendendo que os podcasts são um veículo de informação mais acessível aplicado ao nosso dia-a-dia. A coordenação é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. A produção deste episódio é de Jaqueline Patrícia Silveira, Silvana Granja e Bruna Karpinski. A vinheta e a edição de som são do Pedro de Boá e a identidade visual é de Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio! Que tal Marte?